Música Mas recebereis poder Ao descer sobre vós o Espírito Santo E sereis minhas testemunhas Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E até aos confins da terra Atos 1.8 Música Pedimos uma benção especial Senhor Para os nossos amigos da internet E para nós que estamos aqui Pai Para ouvirmos O que o Senhor tem Para cada um de nós Nessa manhã Por isso fica conosco É o que nós te pedimos em nome de Jesus Amém Maranata Fica meio abafado, né irmãos Com a máscara, né Nós temos que usar Eu quero convidar vocês Para nós abrirmos A palavra de Deus No Salmo 100 Ou vamos acessar, né Através do celular Mesmo em meio a pandemia Irmãos E problemas Que surgem Nós temos todos os motivos Do mundo Para poder louvar a Deus E agradecer a presença dele Em nossa vida O Salmo 90 diz assim Celebrai com júbilo ao Senhor Todas as terras Servia o Senhor Com alegria Apresentai-vos diante dele Com cântico Sabei que o Senhor é Deus Foi ele quem nos fez E dele somos Somos o seu povo E rebanho do seu pastoreio Entrai pelas suas portas Com ações de graça E nos seus átrios Com hinos de louvor Rendei-lhe graças E bendizê-lhe o nome Porque o Senhor é bom E a sua misericórdia Dura para sempre E de geração em geração A sua fidelidade Fidelidade de Deus Irmãos Eu convido vocês A abrir a palavra de Deus Eu apenas li esse Salmo Para nós Sabermos que no meio da Da pandemia De problemas que surgem Ele é o nosso Deus E continua sendo Que cada casa Seja um altar Levantado ao Senhor O texto Da meditação Dessa mensagem Dessa manhã Ela está baseada No evangelho de João Capítulo 17 Verso 21 Eu gostaria muito Que vocês abrissem A palavra De Deus João capítulo 17 Verso 21 Irmãos eu não sei Aonde Deus te encontrou Eu sei aonde Ele me encontrou Aos 33 anos de idade E eu acredito Que nem todos Aqui são Adventistas Cristãos de berço Nascido no lar Onde a mãe E o pai Tinham o hábito De orar contigo E te ensinar A conhecer A Deus Mas certamente Que em algum ponto Na tua vida Nessas andanças Nesse mundo Deus Ele te encontrou E você selou O compromisso Com Deus Descendo As águas do batismo Se não aqui na igreja E em algum outro lugar Uma outra igreja E alguns tem o privilégio De descer Numa lagoa Quem sabe no rio Não sei se é a experiência Dos irmãos aqui Mas eu sei Que tem muitos Que tiveram Esse privilégio De estar Ao meio da natureza E ia ser bonito Então Ao selarmos Nosso compromisso Com Deus Nós passamos Pertencer A família dele E hoje Nós somos Representantes De Deus Aqui na terra Amém E Deus Então Ele usa Os seres humanos Para a pregação Do evangelho Para ganhar almas Para anunciar As boas novas Para as pessoas E a gente E a gente vê isso Nós vemos lá No livro de Atos A gente Irmãos Tomem nota Porque é muito texto Bíblico Que eu tenho aqui Nós vemos Um episódio De como Deus Faz isso Porque o anjo Ao falar com o Felipe E mandar ele Ir até a Gaza Ele Filipe Foi Para pregar Aquele Eunuco Etíope Então O anjo Poderia ter feito Esse trabalho Mas ele não Quis fazer Porque esse trabalho Não é dos anjos Esse trabalho É meu É teu É daqueles que aceitaram Esse compromisso De ser um representante De Deus Tanto que a gente vê ali O Espírito Santo Guiando o Felipe Para que subisse E falasse Das boas novas E nós vemos A beleza Do evangelho Sendo pregado Ali E aquele Etíope Se batizando Né O trabalho De Deus É maravilhoso Na pregação do evangelho E assim como Felipe foi usado Deus quer nos usar também Do mesmo jeito E ele está disposto A conceder Esse poder Para que a gente pregue O evangelho Irmãos No evangelho de João Capítulo 17 Verso 21 Dentro da oração Sacerdotal de Cristo Ele ora E diz assim Para que todos Sejam em um Como tu Ó Pai O és em mim E eu em ti Que também Ele seja Um Em nós Para que o mundo Creia Que tu me enviaste Quer dizer O mundo ele vai Crer Em Cristo Quando ver Em nós A unidade Irmãos E essa questão De unidade Ela é tão interessante Que em 2006 Eu fui Acometido De um problema Fui pegar Umas pedras De alicerce E a gente não tem O preparo De um Pedreiro E ao pegar Aquelas pedras Pesadas Eu acabei Causando ali Um problema Sério De uma hérnia No meu disco E eu estava Aquelas pedras E elas Era para a construção Do meu muro Na frente De casa E o resumo De tudo É que eu não Pude fazer o muro Mas os irmãos E mesmo pessoas Fora da igreja Eles se reuniram E foram lá em casa Construir o muro Sabe Foi tão maravilhoso Eu não podia fazer Nada Só podia assistir Já tinha sido operado E com a bitoneira E outras coisas Eles construíram O meu muro E chamou a atenção Da igreja Que tem ao lado Que é Igreja Quadrangular Então O O irmão José Ele foi me conversar O irmão Luiz Ele encontrou No mercado Depois que eu estava melhor E disse Irmão João Que coisa Mais linda De ver Os irmãos Construindo O teu muro O que que é isso? E aí Então eu me lembrei Isso é Unidade Irmãos É amor Um com o outro E é essa unidade Que nós devemos ter Para que o mundo Saiba E conheça Cristo A oração A oração De Cristo Era sobre isso Irmãos Deus Ele tem os seus propósitos Quando ele libertou O povo de Israel Lá do Egito Do Egito E uma numerosa Multidão A ideia De Deus Era tornar Aquele povo Uma nação Totalmente Diferente E que todas As outras nações Pudessem Olhar Para aquela nação E dizer Que nação abençoada Que nação é essa Que tem uma lei Que segue uma lei Eles não tem Um comandante Um rei Mas eles tem Algo dentro deles E chamaria A atenção Para Deus E eu acho interessante Porque Ele diz assim Pela contemplação Da bondade Da misericórdia Justiça E o amor de Deus Manifesto Na igreja Manifesto Naquele povo Eles poderiam ver Que aquele povo Tinha algo Especial Que era Deus O Salmo 37 Verso 31 Diz que a lei De Deus A lei do seu Deus Está em seu coração E seus passos Não resvalarão Em Deuteronômio Capítulo 7 Verso 6 Diz assim Povo santo É o Senhor Teu Deus É o Senhor Teu Deus Te escolheu Para que fosses O seu próprio povo De todos os povos Que sobre a terra Está em testemunhos Volumes 6 Páginas 9 E 12 E nós Que temos conhecimento Que nós Que estudamos A palavra de Deus Irmãos Nós vemos Que aquele povo Ao sair do Egito Deu uma dor De cabeça enorme Para Moisés Ele reclamou Ele reclamou Muitas vezes Nós vemos Eles querendo Voltar para o Egito Para as panelas Do Egito Para matar a fome Lá no Egito E nós Vemos Esse Esse triste Episódio Como isso deve Ter entristecido O nosso Deus E Deus Então precisava Tirar O Egito Do coração Daquele povo Irmãos Deus Precisava Modelar O caráter Deles Porque para Entrar na Canaã Terrestre Eles precisavam Irmãos De um caráter Nobre Puro Para eles poderem Ouvir a voz De Deus Para eles poderem Seguir os conselhos De Deus Porque lá Estava um povo Irmãos Cruel Estava um povo Que eles precisavam Muito Ouvir Irmãos Das boas Novas De um Deus Que estava ali Com aquele povo De Israel Então o povo Precisava De ficar atento E Falar Em caráter Irmãos É falar Em hábitos E os hábitos É que formam O nosso caráter É um conjunto De hábitos Adquiridos Ao longo do tempo A gente fala De caráter A gente fala A gente tem que falar De mente Mente ao terreno O caráter São os frutos Que aquele terreno Apresenta E Deus então Começou A trabalhar Com aquele povo Irmãos E eu acho interessante Testemunhos Volume 4 Página 452 Assim Seremos individualmente Para o tempo E a eternidade O que os nossos hábitos Fizerem De nós A vida Daqueles que Formam Os bons hábitos E são fiéis No cumprimento De todo dever Será como uma luz Brilhante Lançando raios Vivos Do caminho Dos outros Caso porém Haja Condescendência Com hábitos De infidelidade Se se permite Enfortalecer Os hábitos Frouxos Indolentes Descuidados Repousará Sobre as Perspectivas Dessa vida Uma nuvem Mais sombria Que a meia noite O qual excluirá Para sempre A vida futura E a gente pode ver Irmãos A gente pode ver Que todos os homens De guerra Com a idade De 20 anos Para cima Eles não Entraram Na canaá Terrestre Somente os Nascidos De 20 anos Para baixo E nascidos No deserto É que entraram Na canaá Terrestre Ali a gente pode ver Irmãos Queridos Que toda Uma geração Menos Caleb E Josué Foram os únicos Daquela geração Com 20 anos Assim E entraram Na canaá E o restante Não entrou Eles pereceram No deserto Irmãos Bem-aventurado É aquele Que dá ouvidos A palavra Da vida eterna Guiados Pelo espírito Da verdade Está em João 16 Verso 13 Ele será Conduzido A toda Verdade Não será Amado Ou honrado E louvado Pelo mundo E será Porém Precioso Aos olhos Do céu Em 1 João 3 1 diz assim Vede com grande Caridade Nos tem concedido Pai Que fôssemos Chamados Filhos de Deus Por isso o mundo Não nos conhece Porque não conhece A ele Testemunhos Volume 5 Página 439 Irmãos Nós também Corremos o mesmo Risco De nós Não entrarmos Na canaã Celestial Se nós Não aceitarmos Aquilo que Deus tem E os propósitos De Deus Para a nossa vida Queridos Nós Temos que Colocar em Nossa mente Irmãos Que a única Que a única maneira De nós Encontrarmos A salvação É aceitarmos A verdade De Deus Em nosso coração É a única Que pode nos tornar Sábio Para a salvação Em Cristo Segundo Segundo Timóteo 13 15 Crendo Nela E obedecendo Lhe receberá Graça suficiente Para os deveres E provas De cada dia Nós não Necessitamos De graça Para o dia De amanhã Irmãos Cumpre-lhe Considerar Que você E eu Só temos A ver Com o dia De hoje Vença hoje Negue-se Por hoje Vigia E ore Por hoje Em Deus Obtenha A vitória Hoje Provérbios 27 1 diz assim Não presumas Do dia De amanhã Porque não sabes Aquilo que lhe trará Nós Não temos O amanhã Nós temos O agora O hoje É esse momento Por isso que a palavra De Deus Diz assim Filho Se tu ouvir A voz de Deus Tu não endureça Teu coração Porque Deus Diz assim Filho Você não tem O amanhã O amanhã Não pertence A nós Quantas pessoas Dormiram Deitaram Mas não acordaram Eu me lembro Sempre de um episódio Aconteceu lá na Vila Irma De um rapaz De um senhor Ele era Professor De escola sabatina Ele era um homem É Integrado Ali na Na igreja Nas atividades E ele saiu Dos caminhos Do senhor Quando nós Encontramos ele Irmãos Ele fedia Ele estava Nada contra os barbudos Tá Mas ele estava Barbudo Ele estava Fedendo Irmãos Literalmente Eu me lembro Que a Jéssica E a Bruna Elas eram Pequenas Elas cantaram O hino Aquele homem Encheu os olhos E ali Foi pregado A mensagem Dura E aquele homem Sentiu-se Tão Ali Cheio Do Espírito Santo Que ele chegou Em casa E falou Para a irmã Serenita Olha Vamos se mudar Vamos lá Para a Vila Irma Vamos ficar mais perto Daqueles irmãos Que vieram visitar A gente Olha a unidade Nunca se deve Abandonar O irmão Está fraco Não deve haver motivos De alegria Em nosso coração Ao vermos Um irmão caído Mas motivo De tristeza E de oração Por aquele irmão Irmãos Era um sábado De manhã Ele estava limpo Arrumado Barba feita Bonito Cheiroso A irmã Serenita Cheia de alegria Olhava para aquele homem E sentia E dizia assim Olha esse aqui É meu homem Aquele homem Que eu conheci Ele vai voltar Para os caminhos Do Senhor Aquele homem Estava com a Bíblia Aberta Ele era alcoólatra Não estava tremendo Naquele sábado Até o filho Chamou atenção O pai Não está tremendo E a mãe Diz assim Não faça nada Ela com as crianças Foi se arrumar Quando ela voltou Irmãos Ele estava morto No sofá Eu não entendo As coisas Os caminhos De Deus Irmãos Eles são Difíceis De entender Muitas vezes Mas eu acredito Que Deus Tomou Aquele Era o momento Daquele homem E Deus O que é a vida Para alguém Que tem a vida Para nos dar Alguém que ressuscitou Lázaro Alguém que faz Surdos E mudos E paralíticos Andarem O que é uma vida Irmãos Às vezes A gente considera Tanta essa vida E Deus Diz assim Filho Tenho tanto Para te dar Tantas coisas Para você Tenho recompensas Inúmeras Para você Querido Ele não teve O amanhã Teve o amanhã Mas Nos últimos momentos Irmãos Ele estava ali E a Bíblia aberta Do lado do corpo Esperamos Que no dia da ressurreição A gente possa Tê-los E poder abraçar Aquele homem Irmãos As avenidas Da alma Como representantes De Deus Nós temos que cuidar Irmãos Veja só Testemunhos Volume 5 Página 741 744 745 Diz que Todos devem Vigiar os sentidos Do contrário Satanás Alcançará Vitórias Sobre eles Pois essas São as avenidas Da alma Como representantes De Deus Irmãos Muitos Fixam os olhos Do terrível Impiedade Que existe Em torno deles A apostasia A fraqueza De todos os lados E falam Sobre essas Coisas Irmãos Até que o coração Se enche Se enche De tristeza E dúvida Não reunamos Pois todos Os quadros Desagradáveis Iniquidades Corrupções Decepções Provas Do poder De Satanás Afim de O suspender Nas paredes Da memória Para falar E lamentar Sobre essas coisas Irmãos Até que todos Fiquem completamente Desanimados Certamente que eu estou Pregando para alguém Que já falou com uma pessoa pessimista Uma pessoa que só tem tristeza Você fala com ela Ela só já vai te dizendo Quantos morreram Quantas pessoas Estão passando por Tribulações E problemas E você sai dali Você chega animado E sai desanimado Triste Cabisbaixo Uma alma desanimada E um corpo É um corpo Entenebrecido Não deixando de receber Somente a luz de Deus Mas impedindo De atingir Os outros Satanás Ele gosta De ver Os efeitos Dos quadros Dos seus triunfos Tornando as criaturas Humanas Destituídas De fé E desalentadas Irmãos A base Do nosso cristianismo É a fé Se Uma coisa Satanás Quer destruir É a nossa fé Porque ele sabe Que é a estrutura Essa igreja Foi construída Em cima De um alicerce Irmãos A base Do nosso cristianismo É a fé E o inimigo Ele quer Transtorar A nossa fé Porque Transtornando A nossa fé Ele pode Se invir Irmãos E destruir A nossa casa A nossa família A nossa vida É isso É isso que ele quer Fazer Irmãos O salmo 112 Verso 7 Diz assim Não temerás Não temerás Maus rumores O seu coração Está firme Confiando no senhor Nós tivemos Um irmão Da nossa igreja Ele mandou um abraço Para você Irmão Jorge Ele estava com Covid Irmãos E vocês oraram Por ele E pela graça De Deus Irmãos Ele está recuperado Trabalhando Eu creio Na oração E eu creio Também Nesse Nesse salmo 112 Eu falei Para ele Irmão Jorge O salmo 112 Verso 7 Ele é maravilhoso Ele diz Não temerás Maus rumores O seu coração Está firme Confiando no senhor Confie no senhor Mesmo em meio As tempestades Da vida Irmão Mesmo em meio Da covid Mesmo em meio Das tribulações Mesmo em meio A uma crise financeira Que logo o mundo Passará Irmãos Irmãos Irmãs É pela Contemplação Que somos Transformados Devemos Fixar aonde Os nossos olhos Em Deus O nosso salvador Mediante a contemplação Do perfeito caráter divino E reclamando A justiça de Cristo Como sendo Nosso pela fé Haveremos De ser transformados A mesma imagem Irmãos Nós somos Impotentes Para nos salvar Das garras Do inimigo Irmãos Não fique Na presença Do mal Jamais Nosso Deus Ele nos Indicou Uma Um meio De escape E esse Meio está Em Cristo O filho Do altíssimo Que tem poder Para combater Por nós E por aquele Que nos amou Podemos sair Mais que vencedores Romanos 8 37 Só que Deus Ele precisa Operar Em mim E você Tirando Algo Irmãos Que está Dentro de nós E que nós Já nascemos Com isso Que é a semente Do egoísmo Deus É o altruísmo Em pessoa Que é o oposto Do egoísmo Então Deus Ele precisa Fazer uma cirurgia Em nossa vida E o pecado Que mais Condescende Que nos Separa De Deus E produz Tantas Contagiosas Perturbações Espirituais É o egoísmo Não pode Ver Haber Irmão Retribuição Ao Senhor A não ser Por meio Da abnegação Deus Escolheu A mim E a você Irmãos Não para nós Irmos Aqueles que puderem Pode ir Mas em terras Pagamos Para África Eu não sei Para onde mais Irmãos Ele quer que nós Sejamos missionários Missionários Irmãos Na nossa Casa Nos nossos amigos Nossos familiares No nosso círculo Familiar Naqueles que nós Convivemos Nos nossos Negócios Justamente Nas ocupações Comuns Da vida E que nos Cumpre Negar-nos A nós mesmos E manter O eu Em sujeição Paulo Dizia 1 Coríntios 1531 Cada dia Morro Eu acho Interessante Isso Irmãos Testemunhos Volume 2 Página 132 133 Assim Que no céu Ninguém Pensará Em si mesmo Nem buscará O próprio Prazer Mas todos Movidos Por puro Genuíno Buscarão A felicidade Dos seres Celestes Que os rodeiam Caso Desejamos Fluir A sociedade Celeste Na terra Renovada Precisamos Ser aqui Regidos Por princípios Celestiais Irmãos Por mais Consagrado Que seja O ancião Da igreja Por mais Consagrada Que seja Aquela irmã Você nunca Deve colocar Irmãos Nos olhos E ter aquela Pessoa Como modelo Pra tua vida Nem que seja Pastor Por mais Consagrado Que seja O nosso Único Modelo É Cristo Jesus O irmão Chegou pro pastor Diz assim Pastor Você é da igreja Eu não aguento Eu nunca vi Tanta gente hipócrita Assim na minha vida Falo mal Da vida Dos outros Só penso Na vida Dos outros Olha aquela Irmã lá Da escola Sabatina O que que ela faz A roupa dela Como é que se veste Olha os jovens Da igreja O pastor O pastor Muito sábio Escutou tudo Que o irmão Tinha que falar E disse Irmão Você topa um desafio A igreja Estava em plena Já fazia tempo Passado Tinha nada a ver Com o covid Estavam no alvoroço Os jovens Desbravadores Aventureiros Os caras mais lindos Do mundo Aquela igreja Cheia De jovens Lindos Irmãos Tudo ali E ele disse assim Você é a igreja grande Você pega esse copo Irmão Encheu o copo Quase transbordando Entregou pro irmão Disse assim Você faz o seguinte Você dá uma volta Irmão Na igreja E não deixa cair Uma gota de água Nesse copo Você topa E o irmão Era bem Voltado Pra desafios Eu digo Eu topo Então tá Pegou aquele copo Irmão Concentração Ele deu aquela volta Na igreja Chegou o pastor E disse assim Eu não deixei cair Uma gota de água E o pastor perguntou Irmão O que que tu viu Em tua volta Eu não vi nada Só vi o copo Ele disse assim Fixa Teus olhos em Cristo Não dá bola Não dá importância A não ser através Da oração Do teu irmão Ele É o teu modelo Ele é o teu modelo Aqui tá dizendo assim Olha só Interessante isso Testemunhos volume 1 Página 406 Veja só Nossa fé e posição No mundo Porém Tais como são Agora deve ser Comparado Com o que Poderiam ter sido Caso nossa Conduta Tivesse sido Sempre pra frente E pra cima Desde que Professamos Ser seguidores De Cristo Esta é a única Comparação Digna de confiança Que se pode fazer Em qualquer outra Haverá engano Se o caráter moral E estado espiritual Do povo de Deus Não corresponde As bênçãos E privilégios E luz a eles Concedidos São pesados Na balança E os anjos Fagem registros Como falta Isso que é pesado A serva do Senhor Ela disse que Ela viu anjos De Deus Foi mostrado Pra ela em visão Com balanças Na mão Pesando os Principalmente Os pensamentos Dos jovens Ela disse que Aqueles pensamentos Do mundo Eles eram tão pesados Que eu Os pensamentos Do céu Foi elevado Naquela balança E os pensamentos Do mundo Caiu e rolou E o anjo Ela diz assim Que ela viu A expressão Do anjo De Deus Dizendo assim Podem esses Entrar no reino De Deus E o anjo Responde Não De maneira Alguma Digam 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 a eles Para que se Convertam Para que possam Entrar E fluir Do reino celestial Sabe A gente fica Pensando Mas será que tem Anjos E tem Irmãos Nós não podemos Negar a existência Nossos anjos Aqui Está cercado De anjos Irmãos Senão nós não Poderíamos estar Aqui Você e eu Nós temos Nosso anjo E para nós Fazermos um Apelo final Irmãos Nós Nós podemos Irmãos Nessa Itinerário Nossa Vida Confessar A Cristo Como representantes Dele Ou nós podemos Negar a Cristo Em nosso Convívio Na sociedade Em família Em qualquer Relacionamento Da vida Em que sejamos Colocados Limitados O extenso Que seja Há muitas Maneiras Pelas quais Nós podemos Confessar Nosso Senhor E muitos Modos Quais Podemos Negá-lo Podemos Negar Por nossas Palavras Falando Mal Dos outros Por conversas Livianas Grassejos E zombarias Por palavras Ociosas Ou cruéis Ou prevaricar Falando Contrariamente A verdade Por nossas Palavras Podemos Confessar Que Cristo Não está Em nós Por nosso Caráter Podemos Negá-lo Por amor A comodidade Esquivando Nos aos Deveres E responsabilidades Da vida Que deve Recair Sobre os Outros Se nós Não o assumirmos E amando Os prazeres Pecaminosos Podemos Negar a Cristo Pelo orgulho No vestuário E conformidade Com o mundo Ou por uma Conduta Descortês Podemos Negá-lo Pelo amor As nossas Próprias Opiniões Buscando Sustentar E justificar O próprio Eu Também podemos Negá-lo Permitindo a mente Girar em torno Do sentimentalismo Amoroso Demorando os pensamentos Sobre como Nossa suposta Dura e sorte Nossas provações O cristão Irmãos Ele é um Representante De Deus Pessoa Alguma Pode Comunicar É impossível Digo Comunicar Aquilo que Nós não Possuímos Nós Jamais Podemos Dar Aquilo que Nós não Possuímos Por isso que Deus diz Filho vem cá Vamos pensar Um pouquinho Eu acho lindo Irmãos Porque Em 2 Coríntios 13, 5 Diz assim Examinai-vos A vós mesmos Se permaneceis Na fé Provai-vos A vós mesmos Ou não sabeis Quanto a vós mesmos Que Jesus Cristo Está em vós Se não é Que já estáis Reprovados Deus Nessa manhã Ele diz assim Filho Para um pouquinho Esse covid Aí que está Esse Vírus Eu autorizei Ele Para que o mundo Pare Não se vê Mais baile Os bailões Pararam As boates As pessoas Estão em casa Se não estão em casa Estão aquadas Nunca preguei Tanto o evangelho Como agora Irmãos Aproveita A oportunidade Meu filho E consulta A tua vida Para que a gente Possa Entrar No reino De céus A conversação E a conduta Devem ser Real E visível A expressão Da graça Em verdades Interiores Caso o coração Seja Santificado Submisso E humilde Os frutos Serão vistos Exteriormente E serão mais eficaz Com a missão De Cristo Aproveite cada Oportunidade As pessoas Estão sedentas Os teus Colegas de trabalho Eles querem Ouvir Das boas notas Aproveita Para olhar Para dentro De si E confessar Os pecados E abandonar Jesus disse Se meu povo Que se chama Pelo meu nome Orar Se humilhar E buscar A minha paz E deixar Os meus Seus maus Caminhos Eu vou ouvir Eu vou perdoar E vou sarar A sua terra Você se deseja isso?